Isso é meu março, é outro show, vem comigo! Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é maqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tampouco em ranheiro Eu tenho dinheiro, só trago comigo meu cabalo ligeiro Ela jurou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não tenho dinheiro Só quero você, só quero você, só quero você Alô, Neto Lima! Alô, Fábio! Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tampouco em ranheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cabalo ligeiro Ela jurou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não tenho dinheiro Só quero você, só quero você Eu só quero você Alô, meu patrão Fabião É de São João da Cana, bravo, aquele abraço Isso é vilmassa do chão, cd de verão Alô, meu patrão Alisson Silva Ah, vamos assistir estúdio Alô, meu patrão Cleito, comece ao brito Vamos curtir, menino Já fazia um tempo não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem eu tava vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você não canta o cabelo cobrindo o rosto Te dei um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada escudo Nós dois no quarto, rádio, bem baixo fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que eu te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Se não me ama Depois das doze horas você some E salva o meu contato com o nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você não canta o cabelo cobrindo o rosto Te dei um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Bandei no quarto, rádio, bem baixo fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que eu te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Se não me ama Depois das doze horas você some E salva o meu contato com o outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Alô Jonielton Santos Patrão Lili Pedro Ferreira Para Baixa Fria Checa São Luciano Anderson Luciano Galera do Top Night Club Para Paulino Paredão Será que você chegou voando Mas eu não vi asas sem você Me belize que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar você vai gostar E se eu gostar é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora? Se eu te beijar você vai gostar E se eu gostar é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito E quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora? Ei Alô Maria Alô Bruno Galera de Numa do Piauí Rio Massa do Show Vivo Seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica tenso, se entrega sem querer Sempre não fala nada Mas eu sei que quer conversa Se quer saber então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica tenso, se entrega sem querer Sempre não fala nada Mas eu sei que quer conversa Se quer saber então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Alô Antônio de Valdemar Galera de Sítio, Santo Antônio, Lagoa do Sítio Bora Fátima Bruno de Tentação Alô Camargo Abreu Alô Camargo Abreu Vem que eu tô querendo o teu corpo ao lado em mim Caso não é só o lance ou o aguacinho Amor quando eu te vi Foi o meu sensatão que eu nunca senti A gente ficou salve e já apoio bastante Pra eu ficar te querendo a todo instante O meu corpo no seu Tô virando de amor enquanto parece você e eu Amor tô te esperando vem Vem que esse preto tá te amando Vem que fazer sentir prazer é bom É bom que as suas mãos gravadas no edredom Amor tô te esperando vem Vem que esse preto tá te amando Vem que fazer sentir prazer é bom É bom que as suas mãos gravadas no edredom Alô Antônio! Alô Queline! E serviu massa do show, viu? Vem que eu tô querendo o teu corpo ao lado em mim Caso não é só o lance ou o aguacinho Amor quando eu te vi Foi o meu sensatão que eu nunca senti A gente ficou salve e já apoio bastante Pra eu ficar te querendo a todo instante O meu corpo no seu Tô virando de amor enquanto parece você e eu Amor tô te esperando vem Vem que esse preto tá te amando Vem que fazer sentir prazer é bom É bom que as suas mãos gravadas no edredom Amor tô te esperando vem Vem que esse preto tá te amando Vem que fazer sentir prazer é bom É bom que as suas mãos gravadas no edredom Alô Chico Pizzerim! Caralho de São Paulo! Agradecer! O patrão Michael C.D. Para de Lagoa do Sítio! Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá Só olhar, desencontro do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você A indecisão apertou meu coração Aquele apeto se é sim ou não Só de pensar em um dia te perder Fiz essa canção só pra você não esquecer Olha pra mim e deixa eu olhar pra você Vem mais perto que eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha vida é você, meu lar Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente entender, sei lá Seu olhar desencontrou no meu Meu coração tá com o ouvido seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você A indecisão apertou meu coração Aquele apeto se é sim ou não Só de pensar em um dia te perder Fiz essa canção só pra você não esquecer Olha pra mim e deixa eu olhar pra você Vem mais perto que eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha vida é você, meu lar Alô, Varlinha Abreu Grande Bezerro Morto Alô, Cesta Nunes Grande Lesbão Veloso Alô, Minha Mãe Ângela Eu abro a janela e vejo a luz do luar O céu lindo e iluminado E vai esperar O lua que eu estou sofrendo De saudade estou morrendo O lua que eu estou sofrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Alô, meu patrão é Ciro Bernardes E a galera que curte o ruma Santo Show, aquele abraço Eu abro a janela e vejo a luz do luar O céu lindo e iluminado E vai esperar Tancado nesse quarto escuro querendo falar O lua que eu estou sofrendo De saudade estou morrendo O lua que eu estou sofrendo de saudade estou morrendo do luar O lua ela vai contar Diga que eu estou chorando Diga que eu estou sofrendo de saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela 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 Vem cuidar da minha casa Vem arrumar na minha vida Oh diarista Diarista, vem cuidar da minha casa Vem arrumar na minha vida Diarista, diarista Ali meu patrão da Ivanteca, os meus maestros rechorados Puxa, menina E de você, tá tudo bagunçado, a culpa é da minha ex Que me deixou sozinho, entregue nessa casa Tô procurando o jeito de esquecer de vez Na sala, vi seu nome naquele jornal amassado Tava lá no meio, bem nos classificados Eu não sabia que seria ela Iria fazer a faxina do meu coração Aô, paixão Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar na minha vida Oh, diarista Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar na minha vida Oh, diarista Yeah, diarista Alô, meu patrão Seu coração de pedra virar de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar, cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando Meu amor de volta Alô, Toninho Alô, Toninho Alô, Gilda Um abraço Seu coração de pedra virar de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar, cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando Meu amor de volta Alô, Dery Lúcia Produções Comigo no esbar Alô, Cajazeiro Bora, Juninho Bora, Gênes Ei, por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada É fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido Quem me traiu com ele quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perde o meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Alô, Andresso Geraldo Produções Ei, por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada É fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido Quem me traiu com ele quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perde o meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Alô, meu patrão, Bruno Manuel Bora, Quinquim Bora, Reinaldo, Garek e Jôni Sousa Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado Calejado Morre de medo de se machucar coração Calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim esquece Se me quer mesmo pra você promete Alô, minha amiga Rosa Moraes A de esteve vermelhas Aqui na braça Bora, Joá Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado Calejado Morre de medo de se machucar coração Calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim esquece Se me quer mesmo pra você promete Logo eu que tenho o coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar E o dinheiro de mim que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Que eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó na raviola E só vou parar Se o dono do barbeco usar Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Logo eu que tenho o coração brindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dá valor, que não quer me amar Sou de hoje me quis passar e me pisar Mas tudo isso é bom, é bom pra saber Eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora só o pó da raviola E só vou parar se o dono do bar me expulsar Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo A loção pra prefeita Mércia Abreu Ex-prefeito Elson Silva Vão se apaixonar menino Não tem vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê E nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda é só o seu amor Oh meu bem, me ajude por favor Bela e a doce do veloso Bora lá, Anderson O pego do Cássio Lá vai minha saudade Bebendo os Danones Pra ver se a vontade de te ver Só medir uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha É como ando enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê E nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda é só o seu amor Oh meu bem, me ajude por favor Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo Trifiquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Tô no fora pra te ver Entrando na minha vida Uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Já não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando? Eu tô solteiro e o coração tá namorando Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando? Eu tô solteiro e o coração tá namorando Alô Ateilton, Ariel, sou galera da churrascaria, dois irmãos Alô minha amiga Maria Sandra, agora cremeu sombrito Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa Alô Ateilton, meu amor de casa Eu não sou minha cama faz tempo Trifiquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Tô no fora pra te ver Entrando na minha vida Uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Já não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando? Eu tô solteiro e o coração tá namorando Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando? Eu tô solteiro e o coração tá namorando Alô Marcel Barros Alô Zé, arruma o bordo peça E toda sua família Serviu massa do show Eu tô solteiro e o coração tá namorando Obrigado.